O que fala, fala sobre homossexual, o que os espíritos falam Ó, o homossexual ele está espiando, tá? Não tô dizendo que ó, é tipo assim, vamos supor assim A pessoa quando nasce gostando do mesmo sexo, o que acontece com ela? É, ela vai sofrer preconceitos, é inevitável Ela vai sofrer o preconceito da família, às vezes, às vezes não Ela vai sofrer um certo preconceito da sociedade Ela vai sofrer o preconceito em vários, vários locais, não é verdade? Então é uma inspiração Da mesma forma que a pessoa tem vários tipos de inspiração A homossexualidade é uma delas